vai avança outro com os outros pra cima outro de campana vai atira bombardei já desistiu alemão levou tira aí ó, grava aí ae terrorista ai pegou vai ae ae bola de basquete vai headshot counter strike joga counter strike chupa ae ae vai ai levou morreu morreu ta vivo ainda, ressuscitou ó equipe vermelha parou levou tiro morreu ai só doi doi ai coitado o tambor o tambor levou um monte o um ta parado ele mas não sai do lugar olha já tem um ali no canto ai, outra telinha aqui, 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 aqui vem, vem, vem vem pra cá vem forca fica de sniper fica um de sniper vai usa camisinha ai metalhador alemã eita eita to bobardeando um guardinho pulando não deu pra pegar vai guardizar o pulinho ai vai vai pegar a bandeira ai eita u u u